Aleluia Com Jesus eu consigo Com Jesus tudo posso Pela cova passei Muita dor eu senti Minha alma chorava Mas suprimei minha dor Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh A pressão foi tamanha Mas fui além do limite Com Jesus eu consigo Com Jesus tudo posso Pela cova passei Muita dor eu senti Minha alma chorava Mas sublimei minha dor Aonde eu não Pensava em chegar Eu cheguei Glória a Deus O que era impossível Conquistar Conquistei Neste corpo mortal Meu poder Do meu Deus Com além dos limites Ou além dos limites Que sonhei Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Vamos lá, povo de Deus Eu consigo em nome de Jesus Pois o Deus poderoso habita em mim Conquistar já fica mais fácil Porém do limite do homem Declare, declare Eu consigo em nome de Deus Pois o Deus poderoso habita em mim Conquistar já fica mais fácil Porém do limite do homem Igreja Quanta pressão você já passou na vida Quantos vales pela cova Quanta angústia Quanta depressão Quantos pensamentos malignos Vieram atormentar a sua mente Querendo te afastar da presença de Deus Te pondo culpa Te pondo medo Te pondo ansiedade Quanta coisa na vida você passou Quantos vícios Pastor Dandinho Quanta opressão Meu irmão e minha irmã Pandemia Vírus Medo Terror Política Brasil Mas nós temos sim Que confiar no Senhor Jesus Nós temos que crer Somente nessa palavra Que é poderosa Meu irmão É essa palavra Que transforma Tá com sede? Tá com fome? Abre a Bíblia Porque é ela que vai te sustentar É ela que vai erguer A sua cabeça E você vai pisar As cabeças de Satanás Porque nós temos poder sim Em Jesus Todo medo Tanto angústia Vai embora Em nome de Jesus Todo pavor Todo pânico Não tenha medo De Satanás É ele que tem medo De você Você sabe Que ele crê Que há um só Deus E ele estremece Então Olha só esse Deus Que nós estamos servindo Nessa noite Em igreja O diabo crê Que há um só Deus Porque só tem um Não são três Somente um Jesus É o único E verdadeiro Deus A pressão Foi tamanha Mas fui além Do limite Com Jesus Eu consigo Com Jesus Tudo posso Cante irmão Pela Mas você chegou até aqui Mas o Senhor Jesus Não tem um idade De tudo Não é pela sorte Você chegou até aqui Aonde eu não pensava Chegar Eu cheguei Eu cheguei Eu quero ver você louvando com toda a sua força Eu posso Eu consigo Em nome de Jesus Pois o Deus Poderoso A vida em mim Conquistar Já fica Mais fácil Vou além Do limite Do homem Do limite Do limite Do homem A vida em mim Conquistar Já fica Mais fácil Vou além Do limite Do homem Do limite Do limite Do limite Do limite Legenda por Sônia Ruberti